Opa, fala pessoal, eu sou o EZ, estamos aqui galera com mais um videozinho de blocos, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, quero falar aqui de algumas coisas, algumas notícias que saíram recentemente após mesmo a atualização da Kitsune e também algumas mudanças que teve nessa atualização agora, que são meio que ocultas, coisas que não foram reveladas assim, diretamente, mas que mudaram no jogo, você provavelmente não percebeu, né? Acho que é bem interessante comentar sobre isso e ainda mais, galera, sobre aí a Dragon Rework agora na atualização de Natal, que vai ter dia 23, tá galera? Então, tipo assim, a atualização só é agora, vai ter outra atualização, o negócio vai ser louco, tá? Então vamos aqui começar mais um video de Blood Fruit, deixa o like abaixo, que é muito importante mesmo, aproveita também, se inscreve no canal e, claro, ative o sininho das notificações e não esquece, beleza, de entrar aí no servidor do Discord e no grupo do Blocks que estão aí na descrição, belezinha, meu querido? E let's, bora começar esse vídeo, porque temos bastante coisas para comentar, tá galera? Primeiramente, saiu a atualização da Kitsune, foco máximo aí na nova fruta, beleza? Lê Kitsunezinha, insana, muito da hora, com vários sistemas de combate malucos, né? Sistemas bem diferentões, sistemas novos, que eu já mostrei pra vocês aí no showkiz completo dessa fruta. E sabemos que não mudou só a Kitsune em si e os acessórios de um novo evento, também teve algumas mudanças que foram meio mudanças ocultas, tá galera? Mudanças aí que não foram, assim, muito explícitas, mas que foram alteradas no jogo, né? A primeira dessas coisas, assim, que o pessoal não notou muito foi a adição da nova cor de haki da Kitsune e o novo título, tá galera? Foi adicionado, claro, esse novo título e essa nova cor de haki que você pega lá no templo da Kitsune, muito insano, né? O título, pelo que eu lembro, eu acho que é o último, né galera? Será que é o último? Deixa eu ver aqui. É, tem Lady Beast, adquira do Kitsune Shrine. E deixa eu ver se ele tem uma corzinha, acho que tem, né galera? É, é uma cor bem azul mesmo, padrão aí. É, bem coloração da Kitsune e chamas azuis, né? E também a nova cor de haki, que é a nova cor da Kitsune, tá? Fica aqui embaixo da Light Pink, né? Do evento aí da Love. A gente pode ativar aqui agora. E essa nova de cor de haki eu achei meio pai até, galera. A única coisa mesmo dela é que ela fica rosa, aí fica roxa e fica azul, tá? Tipo, é só a cor de haki rosa e azul e roxo, que fica alternando, né? Tipo, a cor colorida, só que com menos cores. Eu não entendi por que essa cor é tão, assim, difícil de pegar, né? Você precisa fazer toda aquela esqueminha lá, mas tudo bem, né? Então foi adicionado esse aí no jogo, tá? Talvez você não tenha percebido, né? Outra coisa também que foi adicionada, galera, é simplesmente a nova adição agora, nova melhoria nos impulsos dos barcos, tá? Os barcos estavam com um sistema muito paia, muito desautorizado, onde você tinha todo aquele impulso de barco. Quando você estava com seus amigos lá no barco, eles ficavam em alta velocidade, você se mexia, você ficava todo torto, tá? Você caía do barco, era um bug maluco que tinha com os barcos e que foi corrigido agora nessa atualização que vai ajudar demais mesmo pra você não só fazer as explorações do mar, pra você fazer qualquer coisa do mar, tipo, mata leviatã, fazer qualquer coisa, tá muito melhor agora, né? Eu queria muito testar aqui agora, só que eu tô sozinho, né? Miseráveis, estou sozinho e não consigo testar o impulso dos barcos, né? Mas agora, se eu tiver em alta velocidade desse jeito e tiver outro player aqui, ele não vai mais ficar bugado daquele jeito que ele ficava antes. Ele vai poder se locomover dentro do barco tranquilamente, normal, tipo, sem problemas, né? Infelizmente, eu não consigo testar, assim, é, dá pra testar um pouco, né? Então tá muito melhor agora, tá muito mais fixo você e o navio agora estão muito mais tranquilos, né? Não fica todo aquele desequilíbrio maluco que tinha antigamente aí, quando você tinha vários players navegando no mesmo navio, né? E, meu Deus, eu encontrei um CBX sem querer encontrar um CBX. Não sei se você quer azar ou é sorte, mas tudo bem, né? Outra coisa também que mudou, como vocês acabaram de ver, foi a parte da atualização agora na vida dos barcos, né? Não foi, é, aumentada a vida dos barcos, eu acho que ainda é a mesma vida, né? Só que agora você tem uma vida aqui, beleza? Essa interfacezinha de vida, que agora dá pra você ver quanto de vida tem o seu barco, sempre você tem que chegar perto dele pra ele ver se ele tá quebrado ou não, né? É uma adição mais visual, mas que ajuda bastante pra você não ter que ficar preocupado se o seu barco tá quebrado ou não, ou se, sei lá, qualquer coisa assim, pra você ver a vida do seu barco de forma mais fácil e saber se ele tá quebrado. Você precisa pegar outro barco e assim, acho que vocês já entenderam, né? Não foi adicionada a coisa que eu mais queria que tivesse adicionado, duas coisas da verdade, né? A vida dos barcos aumentada e também pra você conseguir reconstruir o seu barco. Isso não foi adicionado, pode ser que atualize agora na atualização da Dragon, mas por enquanto a Kitsuri mesmo já foi adicionada a esse sistema de vida aqui, né? Essa é a interface de vida agora, né? Infelizmente o que mais queríamos não foi alterado, mas tudo bem, né? Eu ainda espero que tenha como consertar os barcos, o Ripindra falou sobre isso, então eu espero que isso seja adicionado, né? A Kitsuri já foi lançada com algumas mudanças, tá? Ela foi lançada e depois teve algumas mudanças aí. Primeiramente o dano do Z dela foi levemente diminuído, tá? Da versão híbrida, né? Então se a gente pegar aqui a Kitsuri e usar o dano do Z, beleza? No golpe do Z aqui, ele foi levemente diminuído, porque ele era bem apelão, né, galera? Vamos ser sincero aqui esse golpe aqui que agarra o inimigo de longe assim e fica com essa maldição aqui. É um negócio meio roubado, né? Mas ele foi diminuído um pouquinho o dano dele, então tá um pouquinho mais fraco. Mas ele foi empufado na transformação, tá, galera? Agora a transformação, ela demora mais tempo, beleza? Pra ser drenada, então agora fica mais tempo transformada aí. E você consegue, beleza? Ficar mais tempo transformada usando todos os ataques de forma bem apeloso. Então ela foi, é o famoso nerf com buff junto ao mesmo tempo aí. Que pode ser que seja que ficou melhor do que antes ou ficou pior, né? Um dos dois praticamente. E agora a última transformação que teve no game update do jogo foi simplesmente pequenos buffs adicionados pra fruta. Então ela foi bufada de novo, beleza? Ainda melhorando ela ainda mais, né, galera? É a fruta mais cara e rara do jogo. Ela tem que ser uma fruta realmente muito quebrada, muito roubada. Muito além do que qualquer outra fruta, já que é uma fruta que tipo assim, quase ninguém vai ter, né? Como muitas poucas pessoas vão ter. Então ela tem que ser uma fruta bem quebrada. Eu vi gente falando aí que a Leopard ainda é mais forte do que ela. Do que a Dog também é mais forte do que a Kitsune. Talvez seja, né? Tipo, a Kitsune ainda precisa de um tempo pro pessoal meio que mastigar toda essa fruta completamente, tá, galera? Pra tentar entender se ela realmente é uma fruta muito forte. Se dá pra realizar combos. Se dá pra fazer um PVP maroto com ela ainda, né? Então ainda está em fase de testes. E o pessoal tá falando muito disso. Então pode ser que ela receba ainda mais buffs futuramente pra deixar ela ainda mais poderosa, tá, galera? E a última notícia mais insana é a Dragon Rework aqui. Primeiro ataque oficial da Dragon Rework que o Rip Indra soltou no Twitter, né? Ele fez aqui esse post dia 15 de dezembro com o emojizinho aqui do Papai Noel mostrando que vai ser do Natal agora, dia 23, tá, galera? A atualização que vai sair, né? E a gente pode ver aqui a Dragon Rework, galera. O Rip Indra tá usando um ataque aqui, né? Dá pra ver que ele tá usando um ataque aqui. Não sei se isso aqui são as chamas da Dragon. Vou tomar o meu louco das ideias. É, nesse detalhe aqui em volta do Rip Indra. E ele tá usando a própria Dragon. Vocês podem ver que ele tá usando a Dragon. E tem as chamas em volta disso aqui. Maluco, galera. Olha isso. Olha essa imagem, galera. O negócio tá insano, insano demais, né? Não tem jeito. É um ataque extremamente apelão. Se a área de ataque for desse tamanho aqui que a gente tá vendo, vai pegar numa ilha inteira, tá? Eu acho que esse aqui é o Horobrief do Kaido, né? Onde ele tá com aquela explosão lá da boca dele. Negócio maluco assim, né? Que explode e destrói tudo. Eu acho que seria esse o ataque. E dá pra ver que o negócio tá realmente massivamente destruidor, né? Não tem jeito. Gente, estamos falando aqui da fruta que vai ser a fruta mais forte do Blocks Fruits, além da Kitsune. A Kitsune vai ter a sua força aí por uma semana. Mas eu acho, sinceramente, que a Dragon no seu rework vai superar a Kitsune em preço, tá, galera? Eu acho que vai superar. Não tem jeito, né? Tipo, a Kitsune vai ter uma semaninha só, praticamente aí, de fama. Como sendo a fruta mais forte do jogo. Porque essa Dragon, por essa imagem aí, a gente já sabe que vai ser um negócio extremamente quebrado. E vai sair muito recente, tá, galera? É, uma semana aí de update da Kitsune, dia 23, já vai ter a atualização da Dragon. E eu buguei aqui. Meu Deus, tô bugado? Então dá pra ver que o negócio está extremamente quebrado, galera. A Dragon está chegando para surpreender o Blocks Fruits novamente. Porque quando ela lançou foi um estouro. E agora no rework vai ser um negócio ainda mais absurdo do que antes. Vai ser hype, tipo nível da Ruby aí, despertado. Luffy Gear 5, né? Então é isso, esse é o vídeo. Ah, eu quero fazer uma pequena reclamação para esse evento, tá, galera? Tem uma coisa que tá me enchendo o saco. É a questão aí da aleatoriedade. Porque eu pego 25 Azuriembres e eu só pego fragmento, galera. É sério, vocês viram aqui que eu tô só com 30 mil fragmentos. Porque eu tinha 25 mil, galera, fragmento. E dá 700 fragmentos por pedra. Então eu tô fazendo muito desse evento. Eu tô fazendo muito evento, galera. Desse maldito evento do Mar Novo aí. Que eu pego 25 Azuriembres e eu só pego a desgraçado do fragmento. Essa é a minha reclamação. Porque eu acho que deveria ser um pouco mais facilitado. Deveria ser um pouco menos aleatório. Pra quem pegou 25, pegou a capacidade máxima das Azuriembres. Porque eu não tô conseguindo pegar a Kizuri Mask e muito menos a Fox Lamp. Claro, eu tô, tipo assim, tô tryhardando o evento. Mas mesmo assim, tá sendo meio random demais, né, galera? Tá, essa é a minha reclamação. Espero muito que vocês gostaram desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo que é muito importante. E é isso, meus queridões. E falou!